Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, e vocês devem ter percebido como o fluxo do canal diminuiu, eu não consegui postar novos vídeos, consequentemente os vídeos tiveram uma queda drástica de engajamento, o YouTube, a plataforma do YouTube funciona assim, e eu acredito que eu devo dar uma satisfação a todos vocês que são inscritos aqui, que tem um carinho enorme pelo canal, Caçadores de Horizontes, também aos apoiadores do canal, que me ajudam pra caramba pra fazer com que eu visite os lugares, que eu grave as aventuras, e ultimamente tem sido muito difícil pra mim, essa pandemia atingiu em cheio o canal Caçadores, eu não consegui mais sair pra fazer as aventuras desde a fase emergencial, a série das aventuras na história do café já estavam boa parte gravadas desde o ano passado, na medida em que eu fui lançando os vídeos, eu fui ficando sem material pra fazer novas publicações, né? E o que acontece é que agora eu entrei numa nova fase da minha atividade profissional, né? Que eu sou professor, formador, eu trabalho com formação de professores, pesquisa e formação de professores, não sei se eu já falei isso aqui antes, aqui no canal, e basicamente o meu trabalho é fazer a pesquisa da história da região, da Baixada Santista, inclusive muitas dessas pesquisas viram aventuras aqui no canal, Caçadores de Horizontes, por exemplo, na época da série Costa dos Fortes, vocês estão convidados a ir lá prestigiar, na minha opinião foi o trabalho que eu tive mais orgulho em realizar ele, a série Costa dos Fortes, essas aventuras da série Costa dos Fortes correu paralelo ao vídeo do História Regional da Baixada Santista, né? Que foi um trabalho que eu realizei aí junto com a minha equipe, e que resultou naqueles dois documentários que também tem aqui no canal, né? Pois bem, diante disso eu iniciei agora uma bateria de palestras, né? De forma virtual, a videoconferência com os professores, e por conta disso eu não tive tempo nem de editar os vídeos da Casa Sustentável, vídeos esses que tem um engajamento baixíssimo perto dos demais vídeos do canal, né? Então eu pensei seriamente em parar o canal, em respeito a vocês que me acompanham, não, não estou conseguindo dar o feedback de quem acreditou no canal, né? Em quem acreditou no Caçadores de Horizontes. Só que uma das falas que eu coloco nessa palestra que eu estou fazendo, de formação, é justamente o oposto disso. Faça o que dá com aquilo que você tem naquele momento. Se tivesse condições melhores, você faria melhor ainda. Essa, na verdade, é uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu utilizo na minha formação, na minha palestra. E eu seria hipócrita se eu parasse agora nesse momento, né? Afinal de contas, nessas palestras também eu estou trabalhando com pertencimento, com raízes. E é isso que o canal Caçadores de Horizonte se propõe, trabalhar com pertencimento e raízes. Tanto é que eu vou nos lugares contar essas histórias, lá do lugar. Não é algo que está escrito num livro, algo distante, não. A gente tem que pôr as mãos nesse passado. Principalmente num momento tão difícil quanto este, como nós estamos passando, né? Inclusive, a minha fala lá na formação termina assim. Precisamos de pessoas com raízes fortes, porque uma árvore com raízes fortes, ela não cai, ela não tomba, ela não quebra com qualquer ventania. Então, eu tomei uma decisão. O canal Caçadores continua. Vamos entrar numa nova fase agora, numa nova etapa. Na medida do possível, eu vou sair para gravar e vou puxar ainda mais as nossas raízes culturais, as nossas raízes históricas, porque é isso que a gente precisa nesse momento. Uma reflexão de quem nós somos e o que nós vamos fazer num momento tão difícil quanto este. Pessoal, agradeço do fundo do coração você que acredita no canal. Eu tô aqui atrás de mim, tem esse pé de café. É um vídeo que eu estou gravando. Eu tô fazendo uma experiência aqui junto com a professora Dora, que já apareceu aqui no canal. A gente tá tentando fazer o nosso próprio café. A gente conseguiu fazer um pouquinho de café e deu certo. E vamos fazer desde a colheita do café que a gente colheu aqui. O café tá secando. Eu vou arranjar um pilão. E vamos pilar esse café, vamos torrar ele direitinho. E vai ser um dos vídeos aqui do canal. Já tô fazendo esse vídeo. Vou voltar com a série Aventuras na História do Café. Vou dar um jeito de pegar a bicicleta e ir até Santos e voltar pra Peruíbe. Ah, o trecho, o Peruíbe Juquiá já está gravado junto com o Rodrigo do Selva Mar Aventura que fez alguns vídeos aqui, alguns vídeos passados. E mais uma vez eu agradeço você que acreditou no canal. Vamos que vamos. E o canal não vai parar por aqui não. A gente, na verdade, só tá começando. Eu não posso parar agora porque eu seria hipócrita comigo mesmo. Valeu pessoal e até a próxima aventura. Transcrição e Legendas Pedro Negri